Bom, e faltando um mês para o Natal, a expectativa dos baixinhos sobre o presente que vão ganhar. Do Papai Noel só cresce, né? A gente sabe, todo mundo sabe. E uma campanha dos Correios ajuda a realizar sonhos de crianças em situação de vulnerabilidade social. A cada rabisco, o sonho ganha uma forma. No desenho, cada criança mostra o que deseja ganhar de Natal. Pokémon e Hot Wheels. Brinquedo de sorvete. Pedi 50. Popets. Claro. Um cristal preto, um microfone. O óculos é para dar um estilo. E durante a nossa conversa, o Leone lembrou que só tem um. E correu para desenhar o pedido para o Papai Noel. De um terça-feira, porque eu só tenho esses daqui escuros. E quando ele chegou... Alunos da Educação Infantil, ao quinto ano da Rede Municipal, receberam a visita do Bom Velhinho. Mais uma edição do Papai Noel dos Correios. Qualquer cidadão, qualquer empresa pode adotar a sua cartinha. Ela tem até o dia 17 de dezembro para fazer a adoção e a entrega do presente em qualquer uma das nossas agências. Só aqui no Rio de Janeiro, são cerca de 18 mil crianças esperando pela adoção da cartinha do Papai Noel. Esse ano, por conta da pandemia, o envio das cartas é remoto pelo Blog dos Correios. Depois fica a torcida para que algum padrinho adote a carta. Principalmente agora, na pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente passando dificuldade, seja lá pela razão que for. Então, para a gente que ainda tem alguma condição de poder ajudar, é sempre bom e sempre válido. Como criança não entende de crise econômica nem de pandemia, o Papai Noel tem muito trabalho pela frente na missão de realizar sonhos.